Hoje é quinta-feira e hoje, excepcionalmente, é dia do quadro Gestor de Você, que você está acostumado a ver na quarta-feira. A gente teve que trazê-lo hoje para quinta-feira. Lembrando que você que está acompanhando a gente aí em todo o Brasil, se quiser sugerir algum assunto para ser abordado aqui no quadro Gestor de Você, não perca a oportunidade, 99863001 é o WhatsApp. No quadro de hoje nós vamos falar sobre linhas de crédito para investimentos. Quem está aqui participando com a gente, mais uma vez, é o Zotecnista e Gestor da GER, Luiz Henrique Cassaro. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Adriano. Prazer, novamente. Bom, no quadro anterior explicamos como proceder para realizar um projeto de investimento fixo. E no quadro de hoje nós vamos falar sobre as linhas de crédito para realizar investimentos na propriedade rural. Luiz, qual que é o perfil do produtor que pode ter acesso a essas linhas de crédito para investimento? Então, Adriano, normalmente é um produtor que ele já está na atividade. Quando é caso de ser um produtor iniciante, a análise é um pouco mais detalhada. Então, assim, ele não tem tanto acesso ao crédito como um produtor que já está na atividade. Não que o produtor iniciante não vai ter acesso a essa linha. Vai ser um pouquinho, talvez não tenha acesso a um volume tão alto de recurso, mesmo tendo garantia, a questão da atividade, de já ter um giro na atividade para poder ele pleitear esse investimento. Então, assim, normalmente o produtor tem acesso mais fácil ao crédito, o produtor que já está na atividade e pretende implementar essa atividade. Luiz, e qual que é o primeiro passo para o produtor ter acesso a essa linha de investimento? O primeiro passo, assim, é ele ter uma boa assistência técnica vinculada a esse projeto para a questão de viabilidade, capacidade de pagamento, ter seus orçamentos feitos com empresas idôneas, não ter problemas futuramente com comprovação de recurso. Ele ter o seu limite disponível junto à instituição financeira que ele pretende operar. Então, o que a gente chama de cadastro de produtor rural, ele esteja vigente e aí ele vai ter as margens disponíveis e ele vai poder operar, buscar a linha que melhor enquadre a finalidade do recurso que ele pretende fazer. É muito burocrático, Luiz? É um pouquinho burocrático, é o que a gente fala hoje. No crédito rural, a parte mais complicada é você ter toda a documentação em dia, que hoje já está, o Banco Central já vinculou o CAR junto às operações de crédito rural. Então, tem produtores que ainda tem um pouquinho de problema com dados do CAR, que não estão conseguindo operar. Então, assim, a burocracia, ela é um pouquinho, amarra um pouquinho o negócio. Mas, tirando isso, as linhas estão disponíveis, está tendo recurso, questão de taxa de juros. Então, é só a gente falar assim, o produtor tem que ter um pouquinho de paciência, porque, como tudo envolve burocracia, às vezes a gente fala em montantes, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é um recurso alto. Então, o banco, a instituição financeira tem que estar bem alinhadinha com a questão de documentação e tudo mais para poder dar andamento. Luiz, quais são as linhas que estão disponíveis? Hoje nós temos linhas de crédito do BNDES e do FCO. Como nós estamos no final do plano safra, sempre isso tem acontecido nos últimos anos, é fechamento para balanço e tudo mais. Todas as linhas do BNDES hoje estão fechadas, não tem linha de investimento. E o FCO, ele está passando por alguns ajustes. Então, hoje, esses últimos dias, nós não estamos dando continuidade em projetos de investimento. Eles estão, a gente está deixando tudo regularizado, para a hora que reabrir as linhas, possivelmente agora no início do plano safra, que retome as linhas. Mas hoje, as instituições financeiras trabalham com o BNDES e com o FCO, aqui no estado, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem o recurso do FCO. E quais itens são financiáveis? Hoje, praticamente todos os itens são financiáveis quando a gente fala em investimento. Então, sim, reforma de pasto, você vê, semana passada a gente falou especificamente de investimento fixo. Mas se hoje todos, aquisição de touros, aquisição de matriz, gado P.O., matriz comercial, matriz P.O., casa, cerca, mangueiro, barracão, trator. Então, hoje tem investimento para a parte de reserva, produtor que precisa fazer reserva. Então, hoje a gente tem investimento para todos os itens que uma propriedade rural necessita para ter o seu giro e ter o seu andamento. Então, hoje tudo é financiado. E qual que é o prazo de pagamento e, principalmente, qual que é a taxa de juros? É, hoje a taxa de juros do FCO está em 5.8 e a taxa de juros do BNDES, ela vai variar de acordo com a finalidade que o cliente vai fazer. Então, assim, ela varia de 6 a 8. Não é um padrão igual ao FCO, que o FCO é 5.8, independente da finalidade que você for fazer. O prazo de pagamento, ele depende de dois fatores. Uma própria linha tem a sua condicionante, por exemplo, a reforma de pasto, o prazo máximo é 10 anos. Mas, às vezes, o produtor tem fluxo de caixa e quer pagar esse financiamento com prazo menor, às vezes procura a gente, Luiz, eu quero pagar em 5 anos. Se ele tem fluxo de caixa positivo para pagar esse financiamento em 5 anos, o projeto é feito em 5 anos. Então, tudo vai ser de acordo com o perfil do produtor e com o fluxo de caixa desse produtor. Luiz, a previsão para o lançamento do Plano Safra, próximo dia 18, a orientação para quem está pensando em fazer um financiamento como esse, é esperar o lançamento para que depois as pessoas possam se acomodar, é isso? Não, na verdade, a orientação que nós temos dado é assim, já começa a mexer no projeto, procura sua assistência técnica, o seu gerente da instituição financeira. Por quê? O projeto de investimento, ele demanda um certo tempo, ele demora assim, por exemplo, para sair do nosso escritório um projeto vai demorar pelo menos uns 15 dias. Por quê? Documentação, tem que entrar em contato com o contador, às vezes alguma coisa que precisa licença, já deixa tudo pronto. Portanto, as taxas de juros de investimento, as informações que nós temos, que não são oficiais ainda, é que não vão ser alteradas. O que vai mexer na taxa de juros vai aumentar um pouquinho de custeio. Mas é outra linha de crédito, é outra finalidade que a gente, eu estou, na verdade, aguardando para próximas participações já falar com informações oficiais. Mas as taxas de juros para os investimentos, até então, não vão ser alteradas. Então, assim, a orientação é o quanto antes já começa a mexer. Para quê? Abrir as linhas de crédito, vai ser acolhidas as propostas, vamos dar continuidade, já vamos dar entrada, que aí o produtor que já tiver tudo regularizado, já sai na frente ganhando tempo. Nesse setor também vale a máxima de quem chega na frente, quem toma água limpa, quem chega na frente? Ah, sim, com certeza, esse vale, porque tem a questão, eu tive casos esse ano, produtor que não quis fazer projeto no início do ano, mas resolveu fazer agora. Agora não tem recurso. Na verdade, agora está fechada por conta do fechamento do plano safra. Então, assim, puta, eu poderia ter feito antes, né? Então, assim, quem chega primeiro, bebe água limpa. Valeu, Luiz, obrigado pela sua participação mais uma vez. É um prazer, eu que agradeço. Fica a dica aí para você, não deixe para a última hora, já procure aí quem vai lhe ajudar, comece a movimentar, para que quando sair esse plano safra, para quando for destinado esse recurso, você já esteja aí com o seu garantido. Lembrando que as entrevistas que a gente faz aqui no quadro gestor e você estarão disponíveis logo mais na internet, se você quiser rever, perdeu algum ponto, acesse www.osba1.com e também acesse o nosso canal no YouTube, está tudo lá se você quiser rever essa e outras entrevistas. E volto a destacar, se quiser sugerir algum assunto para ser abordado aqui no quadro gestor e você, você pode usar o 99863001, que é o WhatsApp, ou também mandar o seu e-mail para bondiaprodutor.com . . . .